E gente, bora se inscrever aqui no canal e já deixa aquele likezinho aqui pra super me ajudar. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de personalização maravilhosa que eu espero de coração que vocês gostem. Mas antes disso, não esquece de deixar teu likezinho aqui pra mim, que isso me ajuda muito, beleza? E olha só gente, hoje eu tô com esses dois maravilhosos aqui em mãos, o Samsung S23 Ultra e o iPhone 12. Pra quem não sabe, já tem vídeo de unboxing deles aqui no meu canal, vídeos sobre capinhas, personalizações, dicas e muito mais. E hoje eu decidi personalizar eles, né, pra deixar bem diferente o conteúdo de hoje. Vou fazer quase a mesma personalização, só pra vocês verem que o resultado final é bem parecido. Só muda um pouquinho o jeito de fazer e muda também os aplicativos, porque são dois sistemas diferentes. E gente, selecionei essas capinhas aqui, elas são da GoCase. Lembrando que tem meu cupom de desconto lá pro site, vou deixar aí na telinha pra vocês terem mais desconto ainda. E bora tirar do plástico aqui junto com vocês. E olha só que coisa mais fofa, eu pedi parecidas, né, só que aqui do iPhone eu personalizei com meu nome, e aqui do S23 Ultra eu optei por não personalizar. Também dá pra adicionar frases, escolher a fonte e até a letrinha da personalização. Eu tô simplesmente apaixonada, e lá no site são mais de 3 mil estampas diferentes pra gente poder personalizar. Vou começar aplicando aqui no S23 Ultra, e essas capinhas transparentes estão de alta qualidade, o plástico é muito maravilhoso, e inclusive um dos meus celulares já caiu com capinha da GoCase e não aconteceu nada, ficou super intacto. E agora bora aplicar no iPhone 12 também, pra gente começar essa perça. Bom, eu vou começar no iPhone porque eu acho mais complexo, né, gente? A minha telinha inicial atual tá assim, olha só, tá um pouquinho bagunçada. Eu agora optei por organizar as pastinhas de acordo com as cores dos ícones, algumas, né, porque outras eu não consegui. E aqui vocês podem ver melhor que tá um pouquinho bagunçado, só essa primeira telinha tá mais limpinha, mais bonitinha, né? Mas como eu não quero mais isso aqui, eu vou começar a remover. Vou começar a remover esse widget que eu não vou precisar mais, é só ficar pressionando e remove. A mesma coisa com os outros widgets. Esses ícones aqui eu também não vou precisar por enquanto, tô pensando em personalizar eles, não sei ainda. Eu vou vir aqui no Pinterest pra mostrar pra vocês a inspiração que eu escolhi pra hoje. Lembrando que é esse aqui o meu perfil no Pinterest, vai tá aqui na descrição pra ser mais fácil pra vocês. Já aproveita pra me seguir lá, é aqui que eu posto todos os resultados finais, personalizações, e também é aqui que vocês encontram todos os wallpapers que eu mais utilizo nos celulares. E assim, gente, eu encontrei essa personalização aqui fofíssima no Pinterest, ela é muito lindinha, né? Podem ver até que atualizou aqui meu Pinterest no iPhone, agora a gente salva aqui embaixo, eu tô achando bem confuso. E eu também selecionei essa aqui pra gente fazer. Então, se vocês quiserem, pode tá optando pela opção branca ou pela opção preta, eu vou fazer cada uma em cada celular diferente, tá, gente? Pra vocês verem como fica lindo. Acho que aqui no iPhone eu vou fazer a versão branquinha, então é só vir nos três pontinhos e baixar imagem. Vou fazer assim com todas as imagens que eu quero. Bom, e aqui no iPhone, eu gosto de começar sempre pela tela de bloqueio, tá? Eu vou ficar pressionando, como ele já tá atualizado, né, com o novo iOS 17. Personalizar. Vou vir aqui na tela de bloqueio. Aqui na opção da fotinho. Vou selecionar essa imagem pra minha telinha de bloqueio, bem clean, bem fofinha. E aqui a gente pode tá escolhendo o relógio de acordo com o wallpaper, de acordo com a nossa preferência. Ou até mesmo vir na última opção. Seleciona esse pincelzinho e pega de acordo com o wallpaper. Eu amo essa função. Olha só, gente, que maravilhoso. E aqui eu tô fazendo através do Color Widget, tá, gente? Pode ser pelo iScreen também, que tem várias frasezinhas incríveis. Já tem vídeo aqui ensinando, mas se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que eu trago atualizado pra vocês. E aqui em adicionar widgets, também tem várias opções incríveis. Eu acho que eu vou utilizar pelo iScreen. Uma opção média e duas pequenas. E é só ir lá no aplicativo e selecionar a opção de tela de bloqueio, tá? Tem várias coisinhas fofíssimas. Eu tô simplesmente apaixonada por esses widgets bem diferentes e super fofinhos. Olha só, gente, que coisa mais linda. Assim mesmo pra mim tá super ok. Até superou as minhas expectativas. Vamos dar um ok. Personalizar a tela inicial agora, que eu também vou mudar pra uma fotinho. Vou selecionar essa imagem aqui super fofa. Eu acho que eu vou deixar como estava, né? Vou vir aqui na opção de desfocar. Assim mesmo, vamos dar um ok. Um ok novamente, que tá prontinho. Olha só a tela de bloqueio, que coisa mais linda. Agora vamos passar pra nossa telinha inicial. Já aqui no Samsung S23 Ultra, eu tô com essa personalização aqui também super fofinha. Olha só, gente. É dos últimos elementos que eu trouxe aqui pra vocês na Perso. Eu já vou vir aqui da galeria. Vou selecionar essa imagem pra ser a minha telinha inicial. Assim mesmo, gente. Olha só que perfeição, né? Assim vai ficar melhor. Dá um concluído. Já essa imagem vai ser pra minha telinha de bloqueio. E aqui também a gente vai poder personalizar do nosso jeitinho. Quem tem a nova atualização aí do Samsung, pode selecionar uma cor, formato e até uma fonte diferente pra super combinar. Pode aumentar, diminuir, adicionar o widget, né? Com a nova atualização também. Aqui são as nossas notificações do Samsung, que eu tô deixando como detalhes. E aqui a frasezinha de informação de contato. Já mostrei também pra vocês como eu faço na tela de bloqueio da Samsung. Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo também que eu trago atualizado. Tudo prontinho. Dá um concluído. Já pra telinha inicial aqui do Samsung, eu vou ficar pressionando e selecionar todos esses ícones e pastinhas que eu não vou precisar mais e também vou remover. A mesma coisa aqui com os widgets, é só ficar pressionando e remove. Vou fazer movimento de pinça, configurações e mostrar a grade da tela inicial que eu tô utilizando aqui no Samsung, 4x6. Movimento de pinça novamente, papel de parede e estilo. E se quiser pode selecionar uma paleta de cores, aplicar os ícones. Eu como não vou utilizar nenhum teminha hoje, vou optar somente pras paletas de cores. Eu amei essas cores aqui, olha só gente. Vou aplicar e também aos ícones. E tá aí, olhem só que cor maravilhosa dessa paleta de cores aqui na Samsung. Eu amei. Seguindo aqui no iPhone agora, eu vou começar a personalizar alguns ícones. Não sei se eu vou personalizar todos aqui da tela principal. Pra isso, a gente vai precisar do aplicativo Atalios. É esse aqui. Ele já vem no iPhone, se não me engano, tá gente? Caso não encontrem, é só pesquisar lá na App Store. Aqui é um pouquinho complicado. A gente começa vindo no maisinho. Abrir app. Seleciona aqui o aplicativo que quer personalizar. Eu vou começar com os lá de baixo que eu gosto de utilizar. Aqui nessa opção circular. Adicionar a tela de início. Aqui a gente já pode selecionar o nomezinho. Vou colocar telefone mesmo, tá? Mas se vocês quiserem, pode completar até com emojis. E aqui do ladinho, escolher foto. Vou selecionar essa imagem rosa. É só pressionar em escolher e adicionar. Que imediatamente já vai estar prontinho, olha só. E a gente pode estar posicionando pra onde quiser. E assim, como eu quero colocar esses ícones coloridos aqui embaixo, acho que não vai aparecer muito bem o nosso wallpaper, né? Eu vou personalizar aqui novamente a telinha inicial na fotinho mesmo. Eu vou dar um zoom. Vou tentar deixar só essa barrinha rosa, tá? Vou tentar sumir com essa aqui debaixo. Não sei se vai dar certo. E dá um ok. E agora sim, olha só. Ficou bem melhor aqui embaixo. Vou fazer meus próximos ícones do mesmo jeitinho que eu fiz esse. Lembrando que aí, a gente volta aqui pro atalho, dá um ok. Dá um ok novamente. E aí sim, vem aqui no maisinho pra fazer um novo ícone. Não adianta fazer a partir dali que já tá metade pronta. Senão a gente vai fazer vários ícones achando que tá tudo diferente. E vai ficar tudo no mesmo atalho, tá gente? É sempre do mesmo jeitinho. Agora aqui no iPhone ainda, eu vou pegar esses dois ícones azuis. E vou colocar na pastinha dos ícones azuis que eu inventei de fazer agora. A mesma coisa, esses ícones aqui mais cleans. Eu vou colocar nessa opção aqui. Opa. É meio complicado, né gente? Pra adicionar widgets aqui no iPhone, a gente tem vários aplicativos. Eu acho que eu vou utilizar o Widget Smith mesmo. Que é esse aplicativo aqui, totalmente gratuito lá na App Store. Ele é azulzinho, tá gente? Eu que coloquei assim, roxinho. Na opção pequena primeiro, vamos adicionar o Widget pequeno, foto. Selecionar foto. Vou selecionar essa fofurinha aqui que a gente manda no zoom e tudo mais. Eu acho que assim vai ficar legal e é só salvar. Já vou adicionar meu próximo Widget pequeno do mesmo jeitinho. E também é só salvar. Agora na opção média, vamos adicionar o Widget médio, foto. Selecionar foto. E selecionei essa fotinha aqui super fofa. E aí gente, pra adicionar na tela inicial é muito fácil. É só ficar pressionando. Vai no maisinho. Pesquisa pelo aplicativo pra ser mais fácil. Opção pequena, adiciona. Vai no maisinho. Pesquisa pelo aplicativo. Opção pequena, adiciona. Vai no maisinho novamente. Pesquisa pelo aplicativo. Opção média, adiciona. E aí pra trocar é só dar um clique. Seleciona a numeração que fez. Geralmente vai ser as últimas, né gente? É bem fácil, bem prático. Olha só que fofo que vai ficar. Agora eu vou completar aqui com as minhas pastinhas que eu uso socialmente, né? No meu dia a dia. Vou ver se eu vou gostar. Caso eu não goste, eu vou personalizar todos os ícones igual da nossa inspiração, tá gente? Vamos só analisar assim se vai dar certo. Voltando aqui no Samsung, a gente vai precisar de outro aplicativo. Pra isso, faz movimento de pinça, widgets. E vamos pesquisar por Shortcut Maker. É esse aplicativo aqui. Ele é totalmente gratuito lá na Play Store. É só baixar. E pra quem tem Samsung, faz assim como widgets pra não ficar com marca d'água. Essa opção, joga pra telinha. Aplicativos. Seleciona aqui o aplicativo também que quer personalizar. Ícone. Imagem da galeria. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o iPhone, tá? Vou selecionar só ícones rosas aqui na parte de baixo. Vai em estilo, seleciona o formato que mais agrada. Dá um ok ali em cima e pressiona em criar atalho. Olha só que tá prontinho, ficou muito perfeito, né? E aí, gente, agora é só fazer o mesmo passo a passo com todos os ícones que quiser. Eu acho por aqui mais fácil, porque a gente faz caminhos diferentes, né? Atalhos diferentes. Vou fazer meu próximo aplicativo aqui. Aqui, se quiser, pode trocar o nomezinho também, tá, gente? Adicionar emojis. Ou até mesmo ocultando o rótulo, caso queira limpinho. Novamente, em ícone, imagem da galeria. Selecionei a mesma imagem, mesmo estilo. E é só criar atalho. Vou fazer meus próximos ícones assim também. E prontinho, adicionei os ícones aqui. Eu notei que a nossa inspiração não adicionou ícones aqui embaixo. Eu acho que eu vou deixar assim, depois eu vejo se eu mudo. E agora, eu vou pegar essas pastinhas prontas aqui pra minha telinha inicial. E vou verificar também se é o que eu vou querer, olha só. Como os ícones estão bem parecidos, né? Com as cores bem parecidas. Eu acho que pode ficar bem bacana. E pra gente tá com o tema padrão, a gente pode tá selecionando a cor das pastinhas. Olha só, gente, que gracinha. E vou adicionar todas do mesmo tom. Pra adicionar os nossos widgets aqui no Samsung, faz movimento de pinça widgets. Vocês podem procurar pelo da própria galeria e do celular de vocês. Ou então pode tá usando o aplicativo. Eu vou utilizar o Simple Photo Widgets. É esse aplicativo aqui, também totalmente gratuito lá na Play Store. Essa opção eu vou jogar pra telinha, Fotos, Fonte da Foto. Selecionei aqui a minha imagem e é só atualizar. E olha só que fofura, né? Se quiser, pode vir aqui nas configurações, em nome do widget, mostrar o nome. Seleciona o nomezinho aí da preferência. Lembrando que é totalmente opcional. E olha só, gente, eu aumentei um pouquinho o widget, tá? Vou deixar todas as imagens lá no meu Pinterest. O gatinho menor e o maior. Vou fazer meu próximo widget do mesmo jeitinho, tá? Pelo mesmo aplicativo. E agora, novamente, pelo mesmo aplicativo, eu vou tentar fazer a opção média. Sempre do mesmo jeitinho, tá, gente? Independente do tamanho. Fiz aqui e agora é só aumentar. Vamos ver se vai dar certo. Vou posicionar melhor. E deu certinho. Olha só, gente, que fofura. Agora é só organizar de acordo com a preferência, né? Posicionar melhor. E de resultado final, os dois vão ficar assim, com essas capinhas maravilhosas. Eu tô simplesmente apaixonada. É de alta qualidade e ficou super fofinho, do jeitinho que a gente ama, né? Elas combinaram com cada modelinho e cada cor do celular. Já a telinha de bloqueio dos dois vai ficar assim, aqui na cor branquinha e aqui na cor escura. E vocês podem estar escolhendo de acordo com a preferência de vocês. Eu confesso que eu amei as duas versões. E de resultado final vão ficar assim, gente, para tudo pra beleza e perfeição dessas persos. Eu tô simplesmente apaixonada, real, oficial. Eu demorei um pouquinho porque eu acabei personalizando ícone por ícone. Olha só como ficou delicadinho, super lindo. E aqui nos dois eu fiz a versão com os ícones padrão, tá? Só personalizei aqui embaixo e vou deixar vocês escolherem de acordo com a preferência de vocês. Assim, então, vai ficar com os ícones padrão, sem personalizar muito. Já assim, com todos os ícones personalizados, demora um pouquinho, mas vale super a pena. Eu tô simplesmente apaixonadinha por eles. Essa personalização ficou maravilhosa nos dois. Eu tô simplesmente apaixonada, real, oficial. Super superou as minhas expectativas. E vocês gostaram? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tô simplesmente apaixonada por cada detalhe. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Amém.